Olá queridos, canal Apocalipse, final dos tempos, 1º de fevereiro de 2021, até aqui nos ajudou o Senhor, o Deus maravilhoso, o Deus poderoso, que tem cuidado de nós todos os dias. Antes de passar os sonhos, queridos, hoje vão ser três, peço like missionário, colabore com o reino de Deus, fazendo esse vídeo ser divulgado para outras pessoas. E assim, formaremos novas noivas nesse último momento, em nome de Jesus. Esse aqui é o irmão ou a irmã LG, e a tradução é essa. Eu também tive um sonho de arrebatamento em 26 de janeiro de 2021, tudo recente. Sonhei que estava com muitas pessoas atrás de mim, e estava quase começando uma fila com pessoas já aglomeradas e felizes. Notei que a iluminação era amarela, e através de uma passarela, então tinha uma passarela que ligava de um lugar para outro. Do outro lado, estavam pessoas do céu, procurando seus amigos ou familiares. Excitação e felicidade. Ore pessoas, arrependam-se, entregue-se ao Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, Ele ama a todos. Mais um sonho que o papai dá, para um dos seus filhos, para avisar que o tempo está chegando, que o tempo está acabando. E aqui, nesse caso, ela vê pessoas chegando ao céu, e do outro lado, as pessoas que já estavam no céu, estavam aguardando pelos seus amigos e familiares felizes. Maranata, que lindo, não é, irmãos? Esse aqui é o irmão Rinaldo Batista, e ele postou assim, Meus irmãos, quero deixar meu testemunho registrado para a edificação de cada um que anseia pela sua volta. Em novembro de 2020, passei alguns dias com certa enfermidade. O Espírito falou-me claramente, meu filho está voltando. Não foi um aviso para algo distante, mas para agora. Em seguida disse, diga ao povo para se arrepender. O tempo, irmãos, acabou. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Paz. Ai, irmãos, como é bom a gente ouvir isso, né? O tempo acabou. Porque o que a gente mais quer aqui nessa terra, tudo que tinha que ser, já foi. Vai continuar aí a grande tribulação, né? Mas para a gente, vamos passar régua, né? Esse aqui é o irmão Rander M. Tive um sonho, dia 1º de janeiro de 2021, havia uma reunião de familiares meus, e eu ia embora. Minha irmã me dizia, mas você tem que se despedir. E aí acordei. Geralmente se despede aquele que logo vai embora, né? O engraçado é que eu normalmente não me lembro dos meus sonhos, e nem gosto de despedidas. Eu acompanho o canal desde a conjunção. A conjunção lá de Saturno e Júpiter, né, irmãos? E vinha perguntando ao Senhor se ele estava perto de vir. Aí tive o sonho, embora não lembre do início. Maranata, e no sonho recente da irmã Erin, Jesus diz, façam as malas e reúna-as. Estou para fazer um grande milagre. Amém. Então aqui, esse irmão ou a irmã, comenta que ela estava numa reunião de familiares, e que ela ia embora. E a irmã dizia assim, você tem que se despedir. E aí, logo depois, ela acorda. Mais um sonho que papai dá, ajudando as pessoas a entenderem o momento que estão vivendo. Que precisam se preparar para essa despedida, para esse ponto final aqui na Terra. É a noiva que vai partir. Maranata. O espírito e a noiva dizem, vem! Muito obrigada por você ter vindo até aqui. Deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Que Deus nos abençoe.